Era palmeirense, o Palmeiras empatou no sábado contra o Red Bull Bragantino 1x1 numa partida que eu não acho que o Palmeiras jogou mal Palmeiras manteve o seu ritmo de futebol pra cima teve muitas finalizações mais de 22 finalizações massacrou os caras e a bola não queria entrar e muitas pessoas criticando o Everton achando que ele falhou naquele gol realmente ele estava um pouquinho adiantado, mas eu não acho falha nele não e já tem muitos torcedores pegando no pé do Everton falando que ele está falhando muito, eu confesso que eu não estou vendo isso ele continua o mesmo paredão e os gols que o Palmeiras vem tomando, os caras estão acertando o ângulo os caras estão tendo mérito de acertar lá onde a coruja dorme, meus amigos palmeirense Palmeiras perdeu a grande oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada, porque o Botafogo perdeu ontem para o Goiás de virada por 2x1 parabéns Goiás ganhou da gambazada ganhou do Botafogo deixou o Palmeiras a um ponto da liderança e ainda empurrou a gambazada para a zona de rebaixamento meus amigos palmeirense, temos que aplaudir esse time do Goiás porque foi só alegria neste final de semana uma pena o Palmeiras ter empatado porque senão a gente estaria na liderança do Campeonato Brasileiro mas calma, calma que eu vou trazer aqui números que o torcedor palmeirense vai gostar porque o Palmeiras está no caminho certo galera palmeirense, no Campeonato Brasileiro do ano passado onde o Palmeiras foi campeão brasileiro nas 6 rodadas o Palmeiras só somou 9 pontos e o Palmeiras hoje no Campeonato Brasileiro 2023 está com 14 pontos então são 5 pontos a mais do que o ano passado meus amigos palmeirense os gols marcados em 2022 foram 9 e neste ano 16 gols meus amigos palmeirense gols sofridos no ano passado foi 5 e este ano foi 6 e a colocação do Palmeiras neste exato momento no ano passado era a nona colocação e hoje o Palmeiras é vice-líder a um ponto da liderança meus amigos palmeirense então calma porque eu vi muitos torcedores criticando falando um monte de coisa porque o Palmeiras empatou a gente sabe muito bem que o Palmeiras vai perder em algum momento vai empatar mas também vai ganhar muito meus amigos palmeirense o time do Botafogo já mostrou que não é tudo isso meus amigos palmeirense então vamos torcer e vamos apoiar galera palmeirense na quarta-feira o Palmeiras tem a decisão do jogo de ida da Copa do Brasil no Allianz Parque às 19h Palmeiras e Fortaleza e o Abel aí está totalmente focado para essa partida vamos que vamos torcer e apoiar Fortaleza que vem arrumadinho vem organizado promete aí dificultar o nosso Palmeiras mas eu acredito muito que o Palmeiras vai fazer uma grande partida e vai levar uma boa vantagem para o jogo de volta lá no Castelão meus amigos palmeirense então vamos Palmeiras vamos que vamos acreditamos em vocês e no jogo de quarta-feira não tem o Arthur porque o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil porque já tinha jogado com o Red Bull Bragantino meus amigos palmeirense então o que o Abel Ferreira vai fazer vai colocar o Hendrick vai colocar o Flaco Lopes vai colocar o Bruno Tabata ou o Breno Lopes vamos aguardar torcedor palmeirense quem você colocaria no lugar do Arthur que está jogando muito bem meus amigos palmeirense deixa a sua opinião aqui nos comentários agora vamos falar a sequência do Palmeiras no campeonato brasileiro os dois próximos jogos não será fácil para o Palmeiras dois jogos fora de casa o próximo jogo é o clássico lá na Vila Belmiro contra o Santos o Abel Ferreira não vai estar nesta partida porque está suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo torcedor palmeirense depois do Santos vamos jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa então duas partidas muito complicadas Santos fora e Atlético Mineiro fora também meus amigos palmeirense depois o Palmeiras joga em casa contra o Curitiba depois fora contra o São Paulo e fora novamente contra o Bahia então nos próximos cinco jogos no campeonato brasileiro são quatro jogos fora de casa e um em casa meus amigos palmeirense sequência muito complicada mas eu acredito muito no nosso Palmeiras que vamos fazer uma grande partida contra o Santos também contra o Atlético Mineiro ganhar do Curitiba no Allianz Parque é obrigação porque o Curitiba não está ganhando de ninguém o jogo contra o São Paulo lá no Morubi sempre é muito difícil e depois lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia e é jogo para ganhar também então eu arrisco uma vitória contra o Santos o empate contra o Atlético Mineiro vitória contra o Curitiba olha bem três quatro sete empate contra o São Paulo oito e vitória contra o Bahia eu arrisco aí onze pontos nos próximos cinco jogos meus amigos palmeirense coloca aí a sua avaliação desses cinco jogos só no campeonato brasileiro Santos fora Atlético Mineiro fora Curitiba em casa São Paulo fora e Bahia fora meus amigos palmeirense então vamos que vamos meus amigos palmeirense já volta ao banco de reserva do Palmeiras e se aproxima de retorno aos gramados e pode voltar jogando como zagueiro meus amigos palmeirense realmente é brincadeira né o Palmeiras estava tão bem está tão bem sem o Jailson jogando para atrapalhar o Palmeiras o cara vai voltar tá de sacanagem meus amigos palmeirense Luan e Gustavo Gomes completam cem jogos como dupla titular na zaga do Palmeiras será que o Luan pode voltar a boa forma ao lado do Gustavo Gomes ele vai ter agora a grande oportunidade porque o Murilo chegou tomou a vaga do Luan porque o Luan estava machucado e agora aconteceu ao contrário o Murilo que está machucado se recuperando da cirurgia no ombro que o ombro dele saiu e o Luan assumiu a vaga do Murilo então será que o Luan pode virar titular absoluto no ano inteiro meus amigos palmeirense vamos torcer para que o Luan comece a jogar muita bola e erre o menos possível e que essa fama de azarado possa acabar de uma vez por todas meus amigos palmeirense galera palmeirense é o seguinte a gambazada a torcida da gambazada ontem por conta de cânticos homofóbicos pela torcida dos gambá será que eles vão ser punidos porque o árbitro parou a partida e os caras começaram a cantar mais alto ainda falando aí vamos ganhar e tal tal das bi você sabe como é que é e tal tal e aí e aí CBF vai punir os caras ou não de acordo aí a pena para esse tipo de infração vai dar perda de pontos ou multa de 100 mil reais a gente já sabe como é que é né provavelmente o que vai acontecer aí é uma multa de 100 mil reais mas o ideal seria a perca de pontos porque aí iria machucar no time e no torcedor e o torcedor já que o Corinthians está na zona de rebaixamento ainda perdendo pontos eles iriam sentir na pele de verdade então acho que o ideal o dinheiro a multa em dinheiro não vai mudar nada se perder pontos aí sim eu acho que mudaria alguma coisa meus amigos palmeirense porque é clássico é torcida única não tem o o torcedor rival não tem como entrar 100 200 torcedores infiltrados e começar a falar a cantar esses cantos aí pra querer prejudicar o time não tem como entrar isso no máximo entra um dois infiltrados aí mas uma duas pessoas não tem a voz para o estádio inteiro gritar meus amigos palmeirense então ontem foi a torcida dos gambás assim que cantaram e tem que ser punido meus amigos palmeirense eu quero a opinião de vocês torcedor palmeirense então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui